Galera, por favor, não cliquem em se inscrever do canal, eu tô até mostrando, olha só, eu tô mostrando quanto é que eu ganho, quanto é que eu perco de inscritos, cara, todo dia, todo dia eu perco inscritos, então por favor, cara, não se inscreve no meu canal, mano, por favor, vamos lá jogar o Minecraftzinho, porque hoje nesse vídeo vou mostrar pra vocês as 5 texturas dentro do Minecraft que você conhece, só que não sabe o nome, então eu vou mostrar pra vocês e tem uma delas que é de uma série muito grande aqui, de Minecraft, a de Pokémon. Pois é, galera, vou mostrar a descrição pra vocês, mas é, realmente, no começo do vídeo é o meu canal, tá, galera, e eu tô perdendo inscritos todo dia, todo dia que eu posto vídeo novo eu perco inscritos, então cara, por favor, se inscreve aqui no canal, mano, não se inscreve, chama o pessoal aqui pra se inscrever no meu canal, galera, porque eu voltei, eu voltei, tamo junto e bora lá pro vídeo, tá, galera, esses cachorros tão andando, tão meio lento esses cachorrinhos aqui, né, cara, tá meio lagadão esses brother, né, velho, olha, olha, Que isso? Mas esses brother aqui tão muito lagado, né, mas enfim, vamos para a nossa primeira textura, galera, que é esta daqui, uma das mais conhecidas, chamada Puri BD Craft, tá, galera, vou tentar deixar tudo aí na descrição do vídeo, se eu me lembrar. Se eu não lembrar, aí vocês me pedem em algum lugar, comenta aqui nos comentários que eu venho trazer pra vocês, tá, Puri BD Craft, eu me lembro que quando eu jogava com Vilhena, há 10 anos atrás, porque a gente se conhece há muito tempo, não sei se vocês se conhecem, Vilhena, mas enfim, A gente jogava e ele tinha essa textura e eu achava ela muito bonita, só que eu nunca tinha usado ela dentro do jogo, porque hoje eu acho ela bonita, antigamente eu achava ela Waddle, Borogodó, galera, então vamos nos equipar aqui e eu quero ver alguns itens dessa Puri BD Craft, lembrando que ela vai de 16 pixels até 256 por 256 pixels, ou seja, pixels, tá, mano, é muita coisa, é muita coisa, muita coisa, tá, Então, isso daqui é bem bacana, eu gosto dessa textura, se você não gosta, você corre um risco sério de ter problemas na garganta. Mentira, bora lá, galera, deixa eu mostrar outras coisas aqui pra vocês que tem nessa texturinha, inclusive os mobs. Ô cara, para de me empurrar, para de me... Fica quieto aí, velho, fica quieto, fica quieto, isso, tu também, irmão, vem, vem pra cá, cara, tá me irritando, velho, tá me irritando, mano, vem, 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 entra nesse buraco aí, velho, não quer? Ah, então eu vou criar um buraco pra ti, e tu também, cara, meu Deus do céu, que bicho chato, velho, fica aí parado. Nossa senhora, mano, galera, desculpa, tá, teve uns caras aí que andaram atrapalhando o vídeo, tá, mas tamo junto. Ó, vamos ver outros mobs aqui dentro do jogo que eu quero mostrar pra vocês, como por exemplo o Creeperson, vamos pegar o Creeper, vamos pegar o Zumbi, morto-vivo, que isso? Totem de mortalidade, os caras colocaram o negócio lá do Crash Bandicoot, cara, que maneiro, que maneiro. Tá, deixa eu ver os outros mobs aqui pra mostrar pra vocês, ó, tem um girador de guardião, a gente vai dar uma olhada no papagaio também, no baiacu, não sei o porquê, vamos no porco, que é maneiro, ovelha também, deixa eu ver a cogulvaca, vamos meter o louco, vamos ver, vamos ver os mobs aí. Bacalhau? Não quero, tô nem aí pro bacalhau, abelha é interessante, é interessante, vou pegar uma abelha aqui, cara, vamos colocar aqui. Ó, temos o Creepelson, eles mudam de cor, o que é bacana, achei legal. Pô, eu adoro a textura que faz isso, eu acho muito gostoso, meu brother, vem comigo, galera, que eu adoro a textura que faz isso, e na água? Na água também? Ele fica azul, cara, que maneirasso, velho, que maneiro. Aí tem, tá bom, tem esse brother ali, temos o papagaio de várias outras cores, temos o gerador de ba... de baia chule, temos os nossos Pork Nelson, que... Ai, foi mal, foi mal, velho, foi mal. Temos a nossa ovelhota, que bonitona, a cogulvaca, cara, essa textura aqui é linda, tá, linda, linda. Puri BD Craft, galera, ó, o ovelhinho, que lindo, cara. Bom, agora vamos para a nossa próxima textura, meu brother, que é a Mice. Essa daqui eu decidi pegar, por quê, galera? Essa é uma textura leve dentro do Minecraft, que outros jogadores há muito tempo jogavam, e o pessoal sempre pedia essa textura. Eu me lembro até hoje, nos comentários, o pessoal pedindo, então, a textura se chama Mice Block, tá, galera? E ela é muito tranquilinha, ela te dá muito FPS, olha lá, 322 FPS, meu, é muita coisa, meu. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó. E vocês sabem que o meu PC aqui é o Odo Baragodó, né? Todo mundo que me conhece aqui sabe que o PC é o Odo Baragodó. Mas, se a gente for jogar, cara, isso daqui é bem bonitinho, tá? Eu não vou mentir para vocês, não, eu acho isso, ó, e... E... Sai daqui, irmão. Ah, ô, não me estressa, velho, os caras estão me estressando aqui, hein, velho. Mas, enfim, é uma texturinha aqui, ó, para vocês conseguirem FPS, só isso, tá? É literalmente uma textura só para pegar FPS, fica mais tranquilinho para você jogar. Você pode colocar aí até na render distance, lá vai colocada, galera, que vai funcionar. O problema são os blocos, que eu acho muito feio, mas tem outra textura aqui que é quase parecida com essa aqui, que até que ajuda a dar uma mentirada, tá, galera? Mas, continua feio e o Odo Baragodão, tá? Enfim, se você está aqui no vídeo até agora, até caguejei, ó, de tão nervoso que eu fiquei, por favor, comenta aqui nos comentários qual a textura que você mais joga dentro do Minecraft. Comenta, comenta aqui. Ah, e outra coisa, eu também estou trazendo outros jogos aqui dentro desse canal, tá? Espero que vocês curtam. Ó, e temos aqui as partículas do joguinho. Meu Minecraft está lagado, eu estou sentindo que ele está lagado, meu irmão. Mas, enfim, o que vocês acharam? Vocês usaram uma textura assim desse estilo? Eu não usaria, velho, não vou mentir para vocês, não, tá? Agora vamos para a nossa próxima textura, que ela, aí sim, se chama AAAA, tá? É essa daqui, é AAAA. Tem essa Henry aqui, isso aqui eu tive que modificar, tá? Mas ela se chama Henry Pots and Plants. Por quê, galera? Em algumas séries de Minecraft o pessoal usava essa textura para colocar nas plantinhas e nos potes para ficar mais bonito. E eu via também muita gente comentando nos comentários que queria essa textura que muda apenas as plantas dentro do jogo. Nossa, Stux, é sério isso? Cara, é sério. Pior que é sério, pior que é sério. Essa textura aqui, se vocês juntam com outras texturas, porque eu não sei se vocês sabem, mas existe a possibilidade de juntar todas as texturas ou algumas texturas dentro do Minecraft e criar a sua própria saca. Enfim, ela é muito bonitinha. Vamos pegar aqui um pote dentro do jogo para eu mostrar para vocês o quanto bonitinho ela fica. Olha só o pote, que maneiraço. Ó, aí ele fica pequenininho, dependendo da planta, ó. Deixa eu colocar esse pote aqui. Ó, deixa eu pegar uma planta um pouquinho maior. Deixa eu ver se tem algumas plantas. Tem várias plantas diferenciadas aqui, na real, né? Então vamos pegar aqui. Eu acredito que outras plantas também são modificadas. Talvez essa aqui, deixa eu dar um bisu. Não, não é modificada. Não é modificada e não dá de pôr aqui, ó. Ó, olha só isso aqui. Ah, bonitinho para chuchule, velho. Pô, maneiro, hein? Pô, maneiro, hein? Maneiro. É bom, é bom, é bom. Para tu colocar aí no mapinha de Minecraft é legal, tá? É legal. Mas agora vamos para a nossa última zaça, texturaça, meu irmão. Vem comigo. Nossa, como é bom jogar Minecraft sem largar, pelo amor de Deus. A última se chama 8-bit craft 2, tá, galera? É essa textura aqui, todo mundo conhece. Se você falou que não conhece, tá mentindo. Essa textura aqui é uma das texturas mais antigas dentro do Minecraft com a Puripd Craft, tá? Que é essa daqui. Ó, tá vendo? Opa, deu uma largada aí, né, galera? Tá vendo como ela é quadriculada, mas ainda assim a gente consegue ver os itens direitinho? Essa daqui é para quem curte um Minecraft mais 8-bit dentro do jogo. Eu particularmente curto. Eu acho maneiro, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma picareta aqui e uma tocha, uma tocha. A gente vem aqui. Só que eu confesso para vocês, é difícil de ver, é difícil de ver, tá? Eu confessaço para vocês que é meio complicado de ver, tá? Mas é gostosinho de jogar, tá, galera? Parece que os bloquinhos são menores. Eu não sei. Eu tenho essa sensação que o meu Minecraft está pequenininho, velho. Está bem pequenininho. Mas aí vem. Essas daqui são as texturas para vocês conhecerem dentro do Minecraft. Comenta aí nos comentários qual é a sua preferida dentro do jogo. É isso. Beijão, tchau, tchau. E tamo junto.